Fala galera, ligado no meu canal do Youtube, aqui quem fala é o Mr.Lock, e galera, hoje eu acompanho o meu primeiro vídeo comentado sobre o game, Dragon Ball Xenoverse E vamos começar aqui o jogo, iniciar Normalmente teria um pequeno tutorial aqui, mas eu já tenho testado o jogo, que eu não sabia se o jogo funcionaria direito no meu PC, mas já fiz esse tutorial E já estou aqui numa nova opção do jogo, que é uma criação de personagens, isso mesmo Vamos poder criar nosso personagem num mundo de Dragon Ball Temos aqui várias raças já, temos aqui a raça Madin, ela tem uma alta defesa, recuperação de vigor lenta e ganha um bônus de defesa quando o vigor estiver no máximo E dependendo do sexo, se for masculino vai ganhar um bônus, o homem feminino tem um outro bônus, como os masculinos tem mais vida e o feminino tem mais velocidade Temos humanos, seria... tem pouca vida, mas com um grande poder de ataque, o poder de ataque aumenta quando a vida está baixa E os homens tem mais força física e as mulheres tem mais golpes de ki Os Saiyajins são desequilibrados entre ataque e defesa, o ki enche automaticamente e o ataque aumenta quando está no máximo E mesma coisa que os humanos, quando está... os homens tem mais dano nos super ataques físicos e as mulheres tem mais dano nos super ataques de ki Temos o Nameko Zenjin, seria a raça do Piccolo Na verdade não tem homem nem mulher o Nameko Zenjin, mas ele tem um ataque baixo, com muita vida e o vigor enche rapidamente Os itens são mais eficientes do que com outras raças E temos a raça do Freeza, onde ele tem a maior velocidade, o ataque baixo e pode paralisar os inimigos com a explosão de ki E bônus de velocidade quando já com a vida baixa É essa raça que eu vou jogar com a raça do Freeza Nós podemos modificar a altura dele Eu não gosto muito do Freeza grandão, gosto do Freeza meio pequenininho mesmo O tipo de corpo, vamos deixar meio Temos aqui vários tipos de cabeça Eu vou passar aqui rapidinho para mostrar para vocês Olhos Olhos Que seria mais a pintura dos olhos, né? Pupilas Nariz Boca Que seria mais a parte de baixo ali E orelhas Essas são para customizar, nós podemos também mudar a cor do personagem e tudo mais Para não perder muito tempo, vou fazer um cortezinho aqui meio rápido E vou customizar o meu Freeza Lindão Lindão ele, não? Nossa, essa coisinha estranha Eu fiz meio vermelho com azul, mas é o roxo Tá meio estranho esse meu Freeza Mas vamos nessa A voz, posso escolher a voz dele Nossa, essa voz Não dá nem para escutar, vamos colocar aqui O meu nome Mr Lucky Pronto Confirmar E vamos começar Eu quero atacar de perto ou de longe Bem equilibrado Eu quero atacá-los de longe Quero que os caras sofram enquanto não chegam em mim Esse é o campo de batalha Eu pensei que teria a intro que teve quando eu testei o jogo pela primeira vez Então já aconteceu um pequeno fato da história que eu vou ter que falar para vocês o que foi esse fato Esse aqui é o Mirai Tranks que acabou de voltar a aparecer na saga Dragon Ball Super O Mirai Tranks Depois que ele voltou do passado Que era a saga Cell Ele não conseguiu voltar para a casa dele, para o futuro Ele veio para cá Aí ele se tornou um guardião do tempo Aquele que protege as linhas do tempo Junto com a Mura Que é essa... não, vocês não sabem disso aqui não? É uma menininha que fica aqui, eu pensei que era essa Mura aqui Eu até vim aqui para procurar um nome, mas erro meu, desculpa Ele veio proteger o tempo com uma outra personagem Que eu não estou achando aqui para ver o nome para falar vocês Eu estou aqui conversando com os NPCs para achar onde é a missão Então, depois que ele veio para cá com essa outra personagem para proteger as linhas do tempo Ele protegeria para o tempo acontecer sempre como deveria acontecer Mas do nada, as linhas do tempo começaram a ficar confusas Hmm... Personagens que perdia para o Goku Como ele mostrou na cutscene quando eu toquei a primeira vez O Goku estava enfrentando o Frieza Do nada o Frieza ficou mais poderoso e conseguiu vencer do Goku Aí o Tranks falou que isso foi uma distorção do tempo Alguma coisa viajou no tempo e distorceu o tempo, corrompendo a linha do tempo Aí ele sabendo que essa força seria muito poderosa Ele juntou as sete esferas do dragão E pediu para Shenlong Trazer o guerreiro mais poderoso do universo E esse guerreiro mais poderoso do universo Iria ajudar ele a purificar as linhas do tempo Que no caso é o meu personagem Aí você pode criar seu personagem Ser um personagem chamado pelo Tranks para proteger as linhas do tempo Bem, isso aqui foi toda uma explicaçãozinha bem por cima Ó, tá legal isso aqui Tirando essas partes de baixo aqui Lembrando que a customização que eu mostrei para vocês é bem leve Porque ao decorrer das missões que a gente vai fazendo durante o jogo A gente vai tendo mais peças de roupa Então a gente vai ter que ficar jogando bastante Para ganhar mais peças, mais técnicas Eu nem sei que técnicas tem em uma personagem Quando eu testei, eu testei um Sayajin Eu tinha umas técnicas que devem ser as técnicas de Sayajin Agora eu devo ter outras técnicas Olha, tem uma lojinha de roupa E eu estou aqui contando sua história para vocês Que eu não sei mesmo onde é o lugar Eu estou aqui procurando Vocês viram que já passei por loja de roupa Loja de técnicas Eu estou procurando a missão Tá difícil a missão Ali é o torneio Deve ser uma coisa online, será? Tem um mapinha aqui Apertando R2 Eu... L... O LT O RT No Xbox Ah, tem que achar os NPCs e conversar com o Tranks Ok Aqui, você deve querer ajudar a Patrona do Tempo Agradecemos muito Eu não prestei muito Eu pedi a Shenlong que trouxesse alguém forte Que pudesse lutar comigo Venha por aqui Infelizmente o jogo só está legendado em português Mas não está dublado em português Nossa, como seria incrível Jogar um jogo de Dragon Ball dublado em português Mas eu deixei a dublada no meu jogo em japonês Por estar acostumado com o Dragon Ball Super já Estou no caminho O dia... O primeiro... Isso é uma vida Estou na verdade O que é 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 o que é? Mas... Não, primeiro, veja isso. Makanko, sapa! O que é o que é o que é? Ahahahah! Ahahahahahah! Como você vê, o que o tempo está se torcendo, a história que você está se tornando. Agora, vamos voltar ao seu resultado, e vamos fazer a melhoria do seu futuro. Você pode me ajudar com vocês, por favor. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi isso? Ah... Obrigado. Obrigado. Vamos ver o que eu tenho aqui, né? Eu tenho... Ah, vamos fazer a combinação primeiro, só pra mostrar. Eu tenho conjunto no SC-CAMI, certo? Bonitinho. Eu tenho conjunto simples. Eu não acho que essas roupas aqui façam alguma modificação no meu personagem. De dano, essas coisas todas. Olha só, é umas roupinhas legais. Tem aqui a roupa do Goku, que ele usa no Dragon Ball Super. E tem uma roupa de combate comum, olha que legal. Mas o chato dessa roupa é que eu perco essas ombreiras, eu gosto das ombreiras. Ah, mas eu ganho mais ataque, olha ali, ó. É roupa de traje que Vegeta vestiu quando treinou com Whis, Dragon Ball Z, Restoration F, que seria o Dragon Ball Super também. Eu ganho tantos status, tá ali, ó, mostrando. A minha peruca não dá nada, né? Ah, uma boa peruca. Só pra ficar bonitinho. As luvas já me dão bônus. É que com o traje eu perco a identidade de Freeza. Vamos deixar o traje normal mesmo? Vamos ficar assim. Ah, tá legal, ó. Eu posso mudar a cor? Ah, só na minha roupa mesmo. Vamos tentar fazer um cinza bem parecido com a da calça? Prontinho. Bonitinho. Eu posso mudar minhas técnicas, mas acho que eu não tenho nenhuma outra técnica especial pra trocar. Atributos, eu ganhei três pontos de atributos quando eu passei de fase, vocês viram. Vou pôr um ponto em vida. É, super explosão de Ki. E Ki máximo. Trocar itens. Eu tenho uma cápsula de energia. Vamos só verificar tudo aqui. Ah, eu posso salvar esse conjunto. Certo, vamos deixar assim mesmo. Ah, é bonitinho. Tô com uma roupinha a mais e tô com a peruca de Dragon Ball... De... Super Saiyan Blue. Super Saiyan Blue é uma... Ah, tô ganhando o rastreador agora. Tem que equipar o rastreador. Personalizar equipamento. Equipamento. Ah, o garoto tô ficando com o rastreador... Ah, a rastreador é mais legal que a peruca. Certo, e agora? Eu fui passar rápido, eu não li. Ah, tem que ir lá na cidade principal. Certo, vamos lá mandar. Aquela peruca que eu estava, que é de Super Saiyan Blue, pra quem não acompanha o Dragon Ball Super, ou não viu os últimos dois filmes, A Batalha dos Deuses, mas pra quem não viu os últimos dois filmes, A Batalha dos Deuses e A Insurreição de Frieza, Dragon Ball está tendo uma continuação. Devido a fama que foi o Dragon Ball, a insurreição de Frieza, essa continuação virou Dragon Ball Super. Já tem até a data de gravação desse vídeo, 50 episódios. Nessas 50 episódios, eles fizeram uma versão mais estendida dos dois filmes, e estão fazendo muita coisa nova até agora. As coisas novas estão bem legais, estão gostando bastante. E uma das coisas que está sendo colocada agora, que tinha na época do segundo filme, A Insurreição de Frieza, que é a transformação que na época desse jogo mesmo, a transformação foi chamada de Super Deus, Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin, que é quando o personagem fica a forma de Deus Super Saiyajin, e ainda virava um Super Saiyajin dessa forma. Mas depois foi batizado, porque o nome era muito grande, para Super Saiyajin Blue. E é por aqui onde eu tenho que ir, né? Eu não estou entendendo direito, eu pulei a conversinha quando eu não devia, né? Olha só qual a importância de prestar atenção nas conversas alheias, que você vai... Principalmente do personagem que vai te dar a missão. Vamos procurar aqui o meu objetivo. Tem uns itemzinhos, olha só a espada do Yant, que legal os itemzinhos. Vamos dar uma procurada aqui, quando eu achar, eu volto. Acho que é aqui, Missões Paralelas Offline. Muita coisinha para ler, meu Deus do céu. Aqui, acabe o teste de Tranks. Coisinha de História, acabe o teste de Tranks. Coisinha de derrota, todos os membros e participantes têm que ter as vidas esgotadas. Missão. Iniciar. Essa aqui seria uma side quest, uma missão paralela. Eu estou aqui na... Puta, como chama? O templo voador que tem no Dragon Ball. A sala do templo aqui, não é? Como que eu vou aqui no chão? Aqui já tem uma área que eu posso ficar explorando. Ah, eu mirei aqui no lugar onde eu tenho que ir. E ir para as montanhas, ok. Eu tenho que me acostumar que no PC, fica todos os comandos 1, 2 e 3. Agora tem que me acostumar com os botões. Entra no portal, filho. Aí, me dei. R1 eu miro e bolinho eu entro. O Tranks está ali para continuar a minha missão. Deixa eu carregar meu Ki, né? Vai saber que aparece. Ah, o item é essa área. Tem de contrário usando o meditor. Apertando para a esquerda. Tem um deserto. Ali tem um item. Estou me acostumando já. É meio confuso se eu se adaptar, mas já estou me acostumando. Pronto, peguei um material. Ah, eu posso andar com essa visão da primeira pessoa aqui, mas é meio confuso demais de controlar essa visão assim. Peguei o material. Tira essa visão. Meu Deus, estou confuso demais. Certo. Uso só para dar uma procuradinha. É isso. Essa missão tem que ficar procurando os itens. Acho que eu tenho que ir lá agora para o deserto. O deserto é para... Olha só quantos itens eu posso pegar nessa área. Tem um inimigo ali. Então vou ensaiar esse vídeo matando aquele inimigo. Para não perder muito tempo nessa exploraçãozinha. Tem um inimigo ali, certo. Eu tenho que mirar no portal. E dar uma dash até ele apertar a bolinha. Prontinho, cheguei no deserto. Ali está meu inimigo. Nossa, Trunks nível 2. Está fraco, hein? Trunks. Novo inimigo. Novo apoio. Está dando aquela explicaçãozinha de inimigos. Novo inimigo. Cadê? Um Sai-Bai Man. Vamos voltar ao que sai-Bai Man. Então, galera. Com essa outra aqui, vou encerrando esse vídeo. Espero que tenham gostado. No meu primeiro vídeo. Uma pequena introdução mesmo. A série de vídeos que vou ter. De Dragon Ball Zinnovers. Olha que legal esse golpe de cauda. Bem, espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Tudo de bom para vocês. E até o próximo vídeo. Até mais, galera. Fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.